Fala pessoal, cá estamos nós com mais um Carlos Responde, um dia hoje que tá bem especial. Não sei se vocês gostam muito de videogame, né, mas eu acho que deu pra perceber que eu sou pequeno fã de videogame. E hoje saiu o tal do anúncio do... anúncio? Anúncio do GTA VI. E cara, até agora eu tô sem acreditar que esse jogo foi anunciado. Eu tô sem acreditar que depois de 10 anos, 10 anos, o GTA V foi lançado em 2013. 2013! Imagina, naquela época quando eu ia comprar o GTA V, o cara falava, não, você não tem idade pra comprar esse jogo. Agora quando eu for comprar o GTA VI, o cara vai perguntar, debit ou crédito? Enfim, surreal, mas não é a única notícia grande que eu vou trazer hoje pra vocês. A segunda notícia é a nova patrocinadora aqui do canal, uma grande patrocinadora. E eu tô falando, galera, da Steak, da Steak.com. A nova parceira aqui do canal, a nova casa de apostas oficial aqui do canal. E que também é a patrocinadora oficial do FC. É por lá agora que eu vou apostar, é por lá agora que eu vou trazer os números das odds. E se você também quer jogar na Steak, quer fazer assim como eu, olha só a promoção que tá rolando. Se você acessar o meu link, esse aí que tá na descrição, utilizando o meu cupom FIGUEIRA, você ganha 100% de bônus no seu primeiro depósito. No primeiro depósito, a partir de 30 reais. Pois é, você vai dobrar o valor do seu primeiro depósito. Então, pessoal, não perde tempo. Acesse esse link que tá aqui na descrição, que é o meu link. Use o meu cupom FIGUEIRA e crie a sua conta lá na Steak.com. A nova parceira aqui do canal. Mas vamos lá, pessoal. Vamos começar aqui com as perguntas. A primeira vai ser do Alisson Ferreira. Se o Poitam vence o Pro Hasca, ele vai encabeçar o FC 300 com o Easy. Eu falei num Carlos Responde recente até, que assim, por hora, esqueçam a rivalidade entre Poitam e Adesanya. Porque primeiro, o Adesanya já vai passar um tempo fora. A gente não sabe quando é que ele vai voltar. Ele falou brincando que ia voltar em 2027. Não acho que vai ser em 2027 que ele vai voltar, mas eu tô começando a ter até dúvidas que ele vai voltar em 2024. Se ele voltar no que vem, vai ser lá pro final. Vai demorar bastante ainda. E quando voltar, eu acho que ele vai querer resolver as pendências no peso médio, né? Não tem porquê ele pensar agora no Poitam se ainda tem o Sean Strickland, que tá com o cinturão dele. Se ainda tem o Dricos Duplessis, que também deu uma rivalizada. Enfim, essa derrota do Adesanya para o Sean Strickland adiou muito as expectativas, os planos, a projeção que a gente tinha em relação a essa rivalidade do Adesanya com o Poitam. Então, assim, se eu fosse você, eu dava uma pausa. Não pensava muito nessa rivalidade entre Poitam e Adesanya por um bom tempo. Acho que vai demorar muito pra eles se reencontrarem dentro do octógono, se é que vão se reencontrar. E outra coisa, cara, a categoria dos meio pesados também tá uma bagunça. Não vejo Adesanya pulando à frente agora de toda essa galera. Você tem o Jamal Rio, você tem o Ankala Hebe, você tem o Johnny Walker, enfim. Mas, assim, eu não descarto a possibilidade do Poitam estrear, lutar, quer dizer, no UFC 300. Porque, assim, geralmente, edição centena do UFC, pegando como exemplo o UFC 200, teve três disputas de cinturão. Três. Quer dizer, seriam três, né? Porque a do Jones contra o Cormier foi cancelada. Mas seriam três. E é um card, assim, que, em edição centena, o Dana White não poupa gastos. Ele realmente monta um card de respeito. E eu não duvido nada o Poitam ser uma das lutas de cinturão do UFC 300. Eu não duvido, por exemplo, a luta principal ser Charles contra Slam e o co-evento ser... É... Tá, acho que o co-evento vai ser McGregor contra Chandler. Mas aí depois tem Poitam contra, sei lá, Jamal Rio. Ainda eu não descarto essa possibilidade do Poitam lutar no UFC 300 contra Jamal Rio, ou talvez é um Kalaebi, Johnny Walker. Mas antes ele tem que vencer o Riri Pro Haska. E isso nos leva à próxima pergunta do Bernardo. É... Fala um pouco sobre o que você acha de como vai ser a luta do Poitam contra o Pro Haska. Cara, eu tô muito ansioso pra essa luta. Muito ansioso. Eu acho que vai ser um combate, assim, que ou vai acabar muito rápido, assim, lá pro segundo round, ou então vai ser uma guerra. Eu acho que vai ser, talvez, uma luta tão boa, se ela durar até... Se ela durar mais do que dois rounds, acho que vai ser uma luta tão boa quanto a luta do Pro Haska foi contra o Glover. Ainda assim, eu ainda quero falar mais a respeito no vídeo de Pop It, que eu ainda vou fazer. Mas eu tô bem confiante em relação ao Poitam. Eu acho que ele pode explorar bem a defesa vazada do Riri Pro Haska. E acredito, assim, que vai ser uma luta 90% disputada em pé. Eu acho difícil alguém querer levar pro chão. Acho que a natureza dos dois é a trocação. Acho que só vão pro chão num desespero, algo do tipo. Se houver alguma lesão, sabe? E tô achando que não vai pra decisão. Eu acho que vai ser pela via rápida. Eu vou falar mais sobre isso no vídeo de Pop It, que eu vou falar, que eu vou fazer ainda essa semana. Mas, para os curiosos, eu tô aqui no site da State. Vou até apertar aqui na luta. E olha só, o Poitam... Acho que vocês estão vendo aí, né? O Poitam tá como leve favorito, tá? 1.85 pro Poitam e 2.05 pro Pro Haska, tá? Uma odd, assim, bem acirrada. Tá muito boa a odd do Poitam. Inclusive, tem uma odd aqui bem interessante, que eu acho que eu até vou jogar nela. Que é Alex Pereira, Poitam, por nocaute ou pontos, tá? 1.94. Tá muito boa essa odd. Acho que eu vou por essa. Acho muito difícil o Poitam vencer por finalização, né? Então, se eu fosse apostar, eu iria nisso aqui. Agora, do Arthur Reis Vieira. Ele participa bastante, inclusive, do Carlos Responde. Como você acha que vai ser o reinado do Strickland? Vai conseguir defender seu título? O Tricos Duplessis pode acabar com o reinado do Strickland? E a chegada do Michel Pereira vai embaçar a categoria? Pô, o Strickland, ele é aquele cara, assim, que... Ele não passa um ar de campeão dominante, sabe? Então, assim, o Strickland, eu diria que ele defende o cinturão, talvez, uma ou duas vezes. Não sei se ele vai passar pelo Tricos Duplessis. Vai ser um desafio muito... Vai ser bem difícil. Bem difícil, pra ser honesto. Óbvio que eu vou torcer por ele, porque eu adoro o Sean Strickland, mas... Analisando aqui friamente, sem passar o pano pra ninguém, eu acho que vai ser uma luta muito dura. E pode ser que ele já perca o cinturão nessa primeira defesa. Sobre a chegada do Michel Pereira, eu acho que ainda vai demorar um pouco pra ele... Ele subir até esse cenário do top 5, do cinturão dos médios. Cara, não dá pra falar muita coisa ainda, porque ele pegou o André Petroski, que é... Não é muita referência, venceu bem, sim, mas... Eu quero ver ele pegando um top 15, top 10 ainda, pra ter uma noção melhor de como o Michel Pereira vai se sair. A gente não tem nem noção de como ele sairia nos meio médios. Ele nunca pegou alguém da elite. Então, não sei. Por enquanto, vou manter minhas expectativas baixas em relação ao Michel Pereira. Agora do JP Edits. Você assiste o FC de graça ou você paga o Fight Pass? Eu paguei o Fight Pass quando lançou. Que tava aquela promoção de... Você ganha 50% de desconto se assinar o plano anual. O plano anual ficava, então, pela metade do preço. Foi isso que eu... Caramba, inclusive tá chegando a hora de renovar, né? Caraca, já passou um ano do Fight Pass. Agora do Juan Gamers. Acha que existe alguma chance de vermos o Mike Tyson lutar novamente? Se sim, qual seria um oponente em potencial que atrairia a sua atenção? Pois vezes os treinos do Tyson, e mesmo com quase 60 anos, o homem continua rápido. E vi o Deontay Wilder dizendo há alguns anos que gostaria de enfrentar... Pera aí. Vi o Deontay Wilder dizendo que gostaria de enfrentar Tyson, que venceria o mesmo. Será que o Wilder conseguiria passar por cima do Iron Mike? Vamos lá. Se o Mike Tyson voltar, vai ser exibição. Não tem a possibilidade do Mike Tyson, com quase 60 anos, um idoso, enfrentar um boxeador da elite atual. Eu sei que ele tá bem pra idade dele, tá rápido nos treinos. Mas você tem que ver o que o Rafael Cordeiro também fala. Aqueles treinos, aquela manopla que ele faz, cara, o gás dele acaba em segundos. É tipo, uma troca de socos, o gás dele já acaba. Ele já tá morto de cansado. E outra, ele tá batendo. Ele não tá recebendo o golpe. E assim, não tô desmerecendo o Mike Tyson, nem coisas do tipo. Óbvio que não. Quem tem o mínimo de decência vai perceber que eu não tô falando mal do Mike Tyson. Mas é um cara de quase 60 anos. Não dá. Não dá pra ele competir com um boxeador da elite atual. Principalmente o Deontay Wilder. No auge, se colocasse o Wilder e o Tyson, daria luta? Daria. Seria uma luta bem interessante, inclusive. São dois dos maiores nocauteadores da história do boxe. Mas hoje, não. Não dá. Não dá. Esquece. Se Mike Tyson voltar, vai ser contra outro coroa. Vai ser que nem a luta que ele fez em 2020, de exibição, contra o Roy Jones Jr. Inclusive, o pai do Tyson Fury, o John Fury, que é um ex-boxeador também, tava desafiando o Mike Tyson. Eu acho que se for pra acontecer uma luta de exibição do Tyson, vai ser contra o John Fury. Vai ser o Kevin McBride, que tava até voltando também. Talvez o Evander Holyfield, quem sabe. Mas não, cara. Não dá. Pega o que aconteceu com o Evander Holyfield, que tava com 58, 59 anos. Enfrentou o Vitor Belfort. Foi morto pelo Belfort. Foi massacrado. Se ele voltar, eu acho que tem uma pequena chance dele voltar. Vai ser contra outro cara aposentado. E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like. Se inscreve no canal. Já ativando o sininho das notificações. Pra não perder o próximo conteúdo. Não se esqueça também de criar sua conta lá na stake.com. Utilizando esse link que tá aqui na descrição. Você pode usar também esse QR Code que tá aparecendo na tela. E usa o meu cupom Figueira pra você ganhar 100% de bônus no seu primeiro depósito. A partir de 30 reais. Ou seja, se você depositar 30 reais usando o meu cupom Figueira. Você dobra esse dinheiro pra apostar. E é isso. Muito obrigado por terem assistido. E até a próxima. E até a próxima.